O rio, a gente tá cantando, pensando em encontrar meu amor E o brilho, em seus olhos sozinhos, me pegou de minha peca A paixão do meu corpo, a sua brilho, a glória da minha mulher És o espelho da fé, mas não vai dizer verdadeira Abraça esse teu homem, esse é um triunfo, tudo aqui está lindo pra tudo E na toda abração, só vai estar Amor, amor, não é isso de dizer, não é isso de amar Amor, 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 não é isso de dizer Amor, amor, eu não é isso de dizer E não é isso de dizer Amor, amor, amor O que é a vida da canção? Pensando em encontrar teu amor E o brilho em teus olhos sorrisos Me pegou de repente a pessoa de louco A casa brilha a mulher, quando eu chego com fieira, é juve Abraça esse teu homem, esse triunfianço da vida E pra tudo, e pra toda hora a nossa paixão vai Amor, amor Eu não me confio Oi amor, amor, amor Eu te amo Amor, amor Amor, amor, amor Eu te amo